E aí galera, beleza com vocês? Sando aqui no início do vídeo para informar que agora temos também um segundo canal onde eu posto conteúdos diários sobre Free Fire e Brawl Stars. Se você por acaso gosta de um desses dois jogos, conheça o meu canal secundário. O link está na descrição do vídeo. Fala galera, beleza com vocês aqui? Quem fala é o Bose. Pessoal, estamos em outubro. Outubro mês maravilhoso aí de Halloween. Essa data que não é tão comemorada aqui no Brasil. Principalmente onde eu moro que só tem mato e tal. Complicou. Mas é uma data aí muito boa. Você está aí colocando em dia seus filmes de terror favoritos, lançamentos. E por que não jogar? Jogos de terror também são muito legais nessa época do ano. E por coincidência hoje eu acordei com um Twitter. Lá, de Dark Deception. Sim, a equipe de Dark Deception postou aí um Twitter. Mas nada que possa ser uma data de lançamento de um novo episódio. Nada disso. Mas eles postaram algo bem legal no Twitter. Foi essa imagem aqui que eles colocaram. Traduzindo é o seguinte. É outubro. Mostre-me sua melhor arte de Dark Deception de agora. Dia 31 de outubro com tag Dark Deception. Todos os dias as principais obras de artes enviadas recebem uma cópia gratuita. do jogo completo, pessoal. Ô louco, cara. Sensacional. Aí pra poder participar, pessoal, é o seguinte. Você vai mandar a sua fanart, vai criar aquela fanart fodástica. Tá aí na imagem. Vocês viram aí como é que é a hashtag. Você está copiando. Crie suas fanartes. Envie no Twitter para eles. Que pode ser selecionado. E se você for o ganhador, cara. Você vai estar ganhando o jogo completíssimo, cara. E provavelmente as próximas atualizações também. Lá pela Twitch, cara. Sensacional, cara. Que demais. E, mano, pra completar o dia aqui, cara. Eu decidi trazer alguma coisa de Dark Deception. Porque faz muito tempo que a gente não vê nada de Dark Deception aqui. E eu gosto muito de Dark Deception. Para isso, meus queridos, eu selecionei um vídeo aqui muito bacana. Que é a evolução do Dark Deception. De 2014 até agora, 2019. Para a gente ver as melhorias, as mudanças dentro do jogo. Como eram os inimigos. Como eram os ambientes. Como é que era a mecânica. Como que funcionava tudo. Como foi o início. Eu já trouxe aqui no canal um episódio. Que é até o episódio dos macatinhos lá. Como era, cara. E era bem legal também, velho. Já era um negócio bem legal. E tá sensacional. Procure aqui no canal. Na playlist de Dark Deception. Vocês vão gostar muito de ver. Mas pra hoje, pessoal. Estamos aqui, então. A gente vai estar reagindo, ok? E vamos estar assistindo junto com vocês. A esse vídeo que ele está bem legal. Pegar o Red Seda aqui boladasso. Pra gente estar curtindo juntos. Hora do show! Simbora. Estamos aqui com a logo principal do Dark Deception. Grow Stick. A produtora. Vocês conhecem? Grow Stick Camions. E que conhecem os jogos. Isso aqui já é um hall totalmente diferente. A escola aí, ó. Os macacitos. A escola da Agatha ali toda. Os macacinhos. Eu trouxe esse episódio ali no canal, viu? Aqui no canal, viu, pessoal? Agora, esse episódio aí da Agatha. Eu queria poder jogar hoje, cara. Se alguém tiver o link desse jogo aí da Agatha. Ela dessa forma assim, ó. Eu queria. São várias Agathas, viu? Há várias. O mapa era diferente. Observem como era o mapa. Isso são trailers, tá? Isso são trailers. Na época que vieram lançados. E eram... Eram desse jeito, né? Em breve, em 2014. Tá aí, pessoal. Sigam no Twitch. Falando. E tá falando uma versão para Android? Existe Dark Deception by Android? Se tiver Dark Deception by Android, com certeza eu quero jogar. Estamos aqui com a gameplay da época. E você pode ver que é 2014. Caraca, 2014. Eu não tinha nem canal ainda, cara. 2014 eu não tinha nenhum canal ainda. Eu estava me aventurando ainda, assistindo os videozinhos no YouTube aí, velho. O que eu estava fazendo em 2014? Eu acho que eu estava jogando um... Um... Dead Space 2, eu acho. Essa versão, pessoal, se eu não me engano... Eu joguei aqui no canal. Tem vídeo dela aqui. Parece que não bem essa daí. Eu não estou lembrando desses emblemas ali da polícia, não, velho. Tem insígnios, né? Eu sei lá, velho. Corre! Era os macacos, velho. Os macacos você consegue escutar de longe. Aê, teu bicho está aí. Está atacado, velho. Parece que eles eram mais lentos. Na época... Hoje em dia eles são muito mais atacados, né, velho? Não sei se vacilar é vala. Aí. Vacilou é vala. Essa já é uma versão mais atualizada. Nossa, a imagem está... 10 de 10, viu, pessoal? Desculpa aí, mas é o que tinha aí na internet. O personagem não anda, né? Ele pula, né? Vocês percebem aí, ó. Agora os macacos já estão atacados, velho. Os macaquinhos já estão atacados. Ih, se ferrou. Ai, já tem um jumpscare. Dark Deceptions. Setembro de 2018. Foi daí onde tudo começou, né, pessoal? Praticamente aí. E você pode ver, pessoal, que era... Isso era gameplays lançada pela própria Grow Stick. Lá no canal dela? Provavelmente sim. E o pessoal fez um copilado aí, né? Até a Agatha, cadê ela? Vai pular na cara do cara aí, com certeza, né? Olha a Agatha aí, ó. Tacadíssima, cara. Nossa, a evolução foi sensacional, cara. É bom de ver isso, né, pessoal? A evolução dos jogos aí. A Agatha pres... Nossa, essa Agatha, pai. Nossa. De longe, uma das personagens que faz mais raiva, mano. Capítulo 2, em breve, na Steam. Isso pode ver que é o capítulo das estátuas, né? Não, isso aí já é bem recente. Isso aí é os esgotos aí, mano. Muito recente. O circo. Nossa. Falando disso, pessoal, eu tenho que jogar ainda o capítulo do esgoto e do circo. Porque eu fui pegar a versão traduzida do Dark Deception, que saiu a atualização. E eu perdi todo o meu jogo, cara. Aí eu joguei um pouco em live, recentemente. Mas aí eu tenho que fazer esse episódio dos patos. E o episódio do circo. O que vocês acham de eu fazer aqui em vídeo e postar pra vocês? Deixem aí nos comentários se vocês querem vir me ver. Jogando novamente o episódio dos patinhos. E os... E os... E os... Aí, do capeta, do palhaço. Deixem aí nos comentários. Interajam mais nos comentários. Eu gosto de ver os comentários de vocês, pessoal. Sim, o seu corpo também vai flotar. Capítulo 3 em breve. As peças de um poderoso rio estão escondidas em malditos, atrás de cada um desses portais. Aí é um trailer apresentando o jogo inteiro, né? E o capítulo das estátuas. De longe, o capítulo mais difícil. Olha, eu... Eu gosto muito de Dark Deception, mas sou obrigado a falar. Dark Deception, capítulo... Episódio da Agatha, episódio das estátuas. De longe, são os mais difíceis. Principalmente os das estátuas, que ele é bem longo. Bom, pessoal. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se por acaso gostaram, pessoal, não esquece de comentar. Deixa o seu comentário que ele é bem importante. E lembrando, pessoal. Enviem vocês que gostam de desenhar. Enviem suas fanarts lá na página do Dark Deception no Twitch. Viu, pessoal? No Twitch. Enviem que vocês poderão estar sendo sorteados todos os dias. Todos os dias, cara. Todos os dias poderão ter a chance de ganhar o jogo de Dark Deception completinho na fita, cara. Só mandou o desenhozinho lá e já vai estar concorrendo. E, boy. Lembrando que isso aí é nível, praticamente, mundial, né, velho? Os caras estão concorrendo aí para tentar ganhar também. Mas é aí. Gostaram do vídeo de hoje? Se por acaso gostou, não esquece de avaliar. Deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. E deixem recomendações de vídeo aí para a gente estar reagindo. É sempre muito bom. Bom, pessoal, um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, falou!